Bom gente, bom dia. Hoje aqui eu vou fazer uma pequena apresentação mostrando para vocês os tipos de espectroscópio que eu tenho aqui comigo. Na realidade existem alguns outros que eu não tenho aqui, alguns outros tipos de espectroscópio. Mas vou mostrar mais ou menos para você o que um astrônomo amador pode fazer desde uma coisa bem simples, uma análise bem simples da composição química e que fenômenos estão acontecendo nas estrelas ou quaisquer objetos. Desde a coisa mais simples até um que é mais sofisticado. Eu vou tentar explicar para vocês então o que está por trás desses equipamentos e se é possível se fazer um, se não é possível se fazer um, como que a gente tocaria isso. Então eu vou, eu vou começar aqui mostrando para vocês, eu vou mostrando para vocês aqui para começar um, o que a gente chama de um espectroscópio que eles chamam de Star Analyzer. Na realidade é uma rede de infração, eu vou botar aqui no sol para vocês terem uma idéia. Deixa eu virar aqui para conseguir enxergar. Então é o seguinte, eu vou botar aqui a rede de infração, é um objeto desse aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar no foco aqui. Então a rede de infração é um objeto desse aqui. Quando eu jogo ele contra o sol, o que que acontece? Ele olha ao chão. Vocês conseguem observar, é, deixa eu botar aqui, tá ali. Vocês conseguem observar ali um espectro, né? Então isso aqui é o espectro do sol, né? Que eu tô jogando aqui em primeira ordem, segunda ordem, né? Então, é, você, com esse vocês podem olhar aqui, eu vou dar um zoom, você vai conseguir ver aqui, ó, que tem dez do violeta, né? Passando pelo verde, amarelo, até o vermelho, né? E aí vem infravermelho e tal. Se eu pegar a segunda ordem, ele tá mais espalhado, mais fraquinho também, né? E assim por diante. Bom, então esse tipo de espectroscópio, ele é um espectroscópio mais barato, né? Ele, você pode, você mesmo pode montar, ele é para ser colocado na frente de uma, na frente de uma, de um CCD, ou pode ser usado inclusive visualmente, né? É, você pode usar visualmente isso aí. E esse espectroscópio, ele tem resolução, dependendo da técnica que você usar e dependendo do que você pode fazer, em torno de 10 angstrom por pixel, alguma coisa assim. Então, tem um espectroscópio de baixa resolução, mas que você pode ver, por exemplo, a velocidade que um quasar tá se afastando de nós, esse tipo de coisa, né? Você pode observar alguns elementos, como o metano, por exemplo, na superfície dos planetas. Então, isso tudo pode ser feito com essa rede de fração. Fora do Brasil, ela custa em torno de uns 100 dólares, alguma coisa assim. Então, seria uns 350 reais. Então, essa rede de fração, você coloca na frente da lente, né? Na internet tem vários, vários sites mostrando as distâncias que você poderia colocar e tal, para aumentar ou diminuir o tamanho. Às vezes, você pode fazer o que eles chamam de um grism, que é, por definição, há uma distorção com a inclinação, né? Do raio, na hora que você está vendo o espectro. Há uma distorção da imagem que você pode corrigir através de uma lente especial. Então, essa lente especial, às vezes, o sujeito põe, sinceramente, para mim, eu até tenho aqui, mas a diferença é pequena. Não é nada que justificasse, assim, a não ser que o sujeito tenha uma aplicação prática muito importante. Bom, o segundo tipo de espectroscópio, que ele não vende mais, mas ele... Eu acredito que ele custa uns 1000 dólares nos Estados Unidos, é um espectroscópio de baixa resolução, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, antes de ir para esse espectroscópio, vale lembrar que o espectroscópio de redifração, como esse que eu mostrei para vocês, na hora que você coloca ele numa imagem, aparecem as estrelas e os riscos, que são os espectros de todas as estrelas do campo, se você fotografar. Aparece de todas. Então, você pega espectro de várias estrelas ao mesmo tempo. Só que o problema é que esses espectros são de muito baixa resolução. Para a gente ter espectros de resolução maior, a gente tem que usar um outro tipo de espectroscópio, que a gente chama de espectroscópio com fenda. Então, o que é isso? Ao invés de vir a imagem toda para a redifração, você tampa tudo e deixa só uma fenda, um pedaço, onde a luz da estrela vai passar, só naquele pedaço ali. Então, na hora que ela passar na fenda, ela vai se projetar, esse resultado da rede, com uma resolução que é proporcional ao tamanho dessa fenda aí e outros aspectos aí. Mas essa fenda vai se reproduzir aqui de alguma forma. Se a fenda for estreitinha, a resolução vai ser menor aqui, vai ser maior. Se a fenda for larga, aí vai ser mais borrado. Obviamente que depende da densidade de linhas na rede de difração e outros aspectos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um espectroscópio de resolução baixa para média que chama DSS-7. Esse espectroscópio está colocado aqui no Schmidt-Cassegrain de 10 polegadas. O que a gente consegue ver aqui é o CCD, nesse caso aqui é um SBIG-ST8. E aqui é o espectroscópio em si. Onde a gente vai poder ver aqui que isso aqui é onde a gente faz o foco, essa região aqui do espectroscópio. Aqui em cima a gente liga para ele mudar de posição ou de fenda, ou para observar através direto do telescópio. E esse espectroscópio não tem guiagem. Por isso a gente coloca aqui uma luneta auxiliar que guia o telescópio. Porque apesar dessa montagem ser excelente, ela consegue manter cerca de 90 a 120 segundos. A estrela na fenda, essa aqui é uma ZEQ-6, da Skywatcher. Então é uma montagem que eu altamente recomendo para qualquer tipo de trabalho com telescópios até mais ou menos esse tamanho aí, de 10 polegadas. Com esse espectroscópio você consegue tirar numa foto só toda a área visível de uma estrela ou de um objeto qualquer. Esse espectrógrafo tem 4 ou 5 fendas diferentes, acredito que são 4 fendas de tamanhos diferentes. Então você pode trabalhar com resoluções diferentes. Então esse tipo de espectroscópio, ele deve custar hoje nos Estados Unidos algo em torno de mil dólares, eu creio. Mas é muito difícil de achar. Porque ele já parou a fabricação já há alguns anos, a S-Big não fabrica mais eles. Hoje em dia quem fabrica mais espectroscópio é uma empresa chamada Xeliak. S-H-L-Y-A-K.com que é o nome de uma estrela, né? Xeliak. E ela faz então outros espectroscópios mais modernos que são equivalentes a esse aí, como o ALP e o LISA, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui um espectroscópio que esse é mais complicado. Esse aqui que a gente está vendo é um LHI-Race 3. Ele é um espectroscópio de média para alta resolução e vocês podem ver aqui que eu tenho duas câmeras nele, né? Uma câmera é uma QHY-22. Essa outra aqui é uma ASE 120 para guiagem. Esse espectroscópio eu mudo através desse botão aqui se eu quero que apareçam as luzes de calibração, o que é isso? São aquelas linhas de neon em frequências específicas que ajudam a gente a saber exatamente o que a gente está vendo na estrela lá, né? Então, você... No meu caso aqui, vocês estão vendo eu programei um Arduino, né? E botei aqui um Arduino que controla os motores, controla a ligação aqui e controla o foco aqui. Vocês veem eu montei aqui com uma impressora 3D? Uma... Uma... Porque isso aqui é manual, né? Você pode girar isso aqui na mão, né? Tá ok? Esse muro gira na mão. Esse gira na mão é a frequência que eu estou colocando no espectroscópio. Para vocês terem uma ideia, se vocês lembrarem, um espectroscópio à parte visível ia mais ou menos de 4 mil a 7 mil angstrom, né? Tem um espaço de 3 mil angstrom. Esse espectroscópio, ele chega a ter resolução de 0.1 angstrom. Então, é um equipamento de altíssima resolução, né? Aqui, nesse canto aqui, a gente muda a rede de fração. Então, aqui a que está instalada é uma rede de fração de 1.200. Eu tenho aqui uma de 150 e uma de 2.400. Então, ele trabalha com várias... Várias redes diferentes com capacidade de resolução diferente. Esse espectroscópio, ele é mais caro. Ele custa em torno de 3 mil e poucos dólares. Você compra ele normalmente na Europa. Ele é feito na Europa. Agora, você pode tentar conversar e comprar um kit. Então, a gente monta isso aqui também em kits, porque, assim, tem algumas peças que são mais caras, mas a maioria é kit. Esse telescópio que vocês estão vendo aqui é um C14, onde eu tenho dois telescópios em cima aqui para me ajudar a posicionar, né? E essa montagem é uma EQ8 da Skywatcher, que é uma montagem excelente, mas não é portátil de jeito nenhum, porque ela pesa demais. Ela deve pesar uns 50 quilos. Então, esse tipo de montagem aqui é para telescópios muito grandes, com esse aqui que é de 14 polegadas. Então, eu espero ter mostrado para vocês os tipos de espectroscópio, mais ou menos como que eles funcionam, né? E aí E aí